Fala aí pessoal, tudo beleza? Diego Aguinella aqui falando com vocês novamente do canal 8 Visão Vamos junto aí pessoal, vamos fazer aqui uma... trazer com detalhe importante aí pra você falar aí na verdade, passar um conteúdo aí que vai te ajudar aí no teu dia a dia de trabalho aí, tá? Já quero aí agradecer a todos os inscritos do canal, né? E já parabenizar aí, já desejar um parabéns aí pra todas as mães que estão inscritas aí no nosso canal mas todas as mães aí no geral, tá bom? Um grande abraço pra vocês, parabenizar também as mulheres aí que estão chegando bastante nas operações day trade, tá bom? Vamos lá então pessoal, enquanto isso pra não ficar monótono a gente vai fazendo umas operações aqui já estou aqui com nosso sistema operacional linha mágica aqui no jeito, né? Estamos aqui com o senhor de Martingar aqui já preparado tá pessoal? Ó, valorzinho pequeno, tá bom? Hoje é o OTC domingo, né? O mercado aí não está aberto, tá bom? Então o OTC não tem volume como o nosso operacional é 100% baseado em análise técnica a dificuldade aqui é um pouco maior no OTC, beleza? Então deixa o valor baixinho, tá? Só pra você praticar, treinar às vezes não tem nada pra fazer então já vai fazendo as tuas operações aí, beleza? Pessoal, tava lembrando um detalhe importante aqui, olha só o que que acontece aqui, ó nós temos duas cores de candle, né? Vermelho pra queda e verde aí pra compra, tá bom? O que que acontece aí? Imagina, vamos imaginar aqui pessoal que nós tivéssemos aqui vamos colocar pra não dificultar muito vamos colocar aí se nós tivéssemos aqui quatro cores né? Candles aqui com quatro cores aí diferentes, tá? Então nós tivéssemos vamos imaginar que a gente tivesse aqui candles vermelhos candles verdes amarelo e azul imagina assim essa situação vê se você consegue imaginar essa situação qual seria a dificuldade pra nós? Já pensou? A gente teria que acertar aí por exemplo eu vou arriscar aqui na cor azul imagina qual a chance que a gente teria muito pequena, né? muito pequena eu sei que tem muita gente que opera por cores aí, né? não tenho nada contra a probabilística mas já digo pra você que a probabilística aí ela não vai te levar muito longe, né? como eu sempre digo você precisa de um conteúdo de um sistema operacional aí pra você trabalhar nas tuas operações, tá? Essa daqui é a nossa conta aí da mentoria, tá? a conta que a gente passa aí aula pro pessoal faz umas operações lá dentro da nossa aula então o que acontece pessoal? Nossa chance aqui seria muito pequena, né? e aqui com duas cores só vermelho pra venda e verde pra compra mesmo assim a menoria a menoria a pequena parte ali consegue resultados por muito por longo tempo aqui nas operações day trade, tá? Por que isso pessoal? Por vários detalhes primeiro detalhe aí o famoso psicológico, né? o pessoal aí não consegue se controlar nas operações perde, toma um stop toma um loss fica nervoso, né? quer quebrar o computador fica bravo quer se vingar do mercado então esse negócio de vingança aí não existe pra nós, tá bom? a gente não pode pensar dessa maneira e várias outras situações gerenciamento mal feito não obedece o gerenciamento, né? um dos principais que eu considero é o que? não tem um sistema aí de operações bom que possa te levar por muito tempo aí na sua caminhada como day trade por isso que eu indico aqui o nosso operacional linha mágica né? pra você que se você tiver interesse de tá realizando aí a nossa mentoria é só entrar em contato conosco o nosso WhatsApp tá aí na o link, né? do nosso WhatsApp grupo do WhatsApp tá na descrição desse vídeo, beleza? o que eu falo pra você? se você entrar no grupo lá pra fazer a mentoria pessoal já vem me procurar no particular tá bom? o pessoal tá entrando lá no grupo e fica lá parado sem falar nada aquele grupo é fechado por que ele é fechado? porque tá cheio de vendedores aí de curso entrando nos grupos do WhatsApp pra tentar vender produto lá tá? então ele é fechado tá? pra conversar comigo só particularmente no meu telefone privado tá bom? de outra maneira vai ser impossível é pra você então se você quer fazer mentoria entra no grupo e já me procura não fica lá esperando as coisas acontecerem que não vai acontecer de vez em quando eu ponho uma mensagem lá mas é muito difícil eu até quando eu mando mensagem de áudio lá naquele grupo eu vejo que três, quatro números lá sai fora vai embora por que? quem são esses caras? esses caras são vendedores de cursos famosos marqueteiros aí então eu ponho mensagem lá e eles ó pumba eles correm por que? porque não vão conseguir falar nada dentro do nosso grupo ali beleza? pura? então vamos lá então pessoal na verdade aqui o grande detalhe é a gente falar sobre os 900% aí da Equioption será que existe? será que não existe? então nós vamos prosseguir aqui um pouco nas nossas operações e já vou te passar aí esse detalhe que é importante pra você principalmente você que já tá tendo resultado aí dentro das tuas operações eu falo isso muito na mentoria mas não custa nada deixar aqui esse conteúdo pra você então já estamos aqui pessoal novamente aí traçar nossas linhas mágicas traçadas lá em cima lá né aqui ó qual que é a chance desse preço aqui continuar subindo? praticamente zero tá? praticamente zero tá bom? a chance dele subir é praticamente zero então a gente entra aí numa venda poderia ter pegado essa venda lá em cima quando ele tocou na nossa linha lá tá? por que que eu digo praticamente zero pessoal? porque olha lá ele tá subindo eu falei que não ia subir ele tá indo né o que que acontece o pessoal tá falando aí ah mas o martingale é perigoso ah é muito arriscado realmente é arriscado quando a gente não sabe o que tá fazendo é muito perigoso aí o martingale tá? ele pode quebrar tua conta em pouco tempo em 4, 5 minutos você estoura tua conta porém quando a gente utiliza aí o sistema de martingale o nome já diz é um sistema quando a gente utiliza o sistema de martingale com sabedoria pessoal qual que é a chance de de sucesso minha? gigantesca tá? gigantesca e olha lá e não foi mesmo né? a gente falou antes não é profecia nada então prever no futuro não quem nos dera poder prever o futuro mas a gente sabe que o preço ali ele não vai conseguir prosseguir né? nessa alta e se ele fosse se ele fosse eu já ia pegar ele no sistema de martingale e com toda certeza que provavelmente ia dar um in pra nós tá? sem medo de ser feliz por que que a gente utiliza o martingale pessoal? criei o sistema de martingale principalmente pros alunos da mentoria porque o pessoal tem dificuldade no acerto aí na assertividade em M1 M1 é muito complicado de acertar né? de você acertar todas as operações então o pessoal faz 10 operações erra 5 acerta 5 erra 4 erra 6 acerta 6 erra 6 acerta 4 fica trocando figurinha né? não consegue sair do lugar então eu criei esse sistema principalmente aí pra vocês mas eu também utilizo principalmente na nossa conta da mentoria aí olha aí deu loss aqui pegamos o martingale deu loss aqui martingale então é essa assertividade que você tem tá? você consegue acertar aí ou melhor consegue fazer dinheiro praticamente todos os dias olha aqui pessoal aqui por exemplo esse preço aqui ele vai ter que cair tá? ele vai ter que descer aí ó fechou um candle vermelho a chance disso aqui cair aqui é muito grande tá? mas pode dar aqui ainda é um ou dois candles verdes aí que são aqueles famosos vestígios de venda aí pra nós tá? apesar que já teve uma correção aqui nesse candle vermelho né? então esse gráfico ainda pode aí subir mais um pouco porém nós temos lá em cima lá a nossa linha mágica tá? que protege aí a nossa operação então a chance de a gente tomar um loss aqui é muito pequena tá? fica aí pessoal aguenta a mão aí no vídeo e já que a gente vai falar sobre o famoso o famoso 900% aí tá? de operações olha lá mesmo assim ganhando a operação vamos preparar aqui o nosso martingale né? não vamos dar moleza pro gráfico né? dedo no gatilho de venda se der loss no finalzinho a gente entra aí vendido tá? não precisamos realizar a entrada com o primeiro martingale então voltamos o nosso valor inicial é isso aqui que você vai fazer o dia inteiro pessoal o dia todo aí nas tuas operações você vai fazer tá? é só você entender o que o gráfico quer falar pra você então não tinha mais vestígio de compra né? aqui o gráfico ele realmente ele desceu tem parâmetro pra nós estamos aqui em cima da região da nossa linha mestre tá? essa aqui é a região da nossa linha mestre ó então nós estamos aí praticamente em cima dela tá bom? já vamos falar já logo disso pessoal pra gente não manter esse vídeo muito grande né? não deixar ele muito longo aí o que que acontece então? o pessoal fica naquela dúvida né? existe ou não existe os 900% da Ikeoption né? afinal existe ou não existe? pessoal veja bem no Forex a Ikeoption é uma corretora de Forex no Forex não existe limite de rentabilidade tá? então você pode ali ter um faturamento ali qual o valor que você quiser tá? o valor que você pretender aí você pode puxar no Forex porém a gente tem as opções binárias e digitais que são o espelho do Forex são exatamente o mesmo gráfico só que aqui a gente precisa de um minuto só pra ganhar dinheiro né? às vezes até menos em 30 segundos a gente já consegue ganhar grana aqui tá? nas opções binárias e digitais existe sim a lei dos 900% tá bom? aonde tá isso então Diego? tá aqui ó tô com o mouse em cima aqui da opção digital olha aí a barrinha em cima escrito aí olha só ela só me desaparece ela só me aparece ó apareceu sumiu olha o que que tá escrito aí rentabilidade fixa de até 900% tá? então é verdadeiro os 900% da Equioption é muita verdade o que que seria esses 900% pessoal? seria você pode fazer aí até 900% de lucro em cima do teu depósito então o que que acontece? depositou 100 reais posso fazer 900 reais de lucro depositei mil reais posso fazer 9 mil de lucro depositei 10 mil reais posso fazer 90 mil de lucro aí em cima tá? desse depósito é por isso que tem que ter movimentação na conta sempre buscar aí movimentar a conta fazer novos depósitos e aqui a gente já desmascara aqueles vídeos né traders de YouTube aí que dizem que deposite 60 reais e faça 10 mil de lucro isso não existe você pode até fazer mas você vai quebrar uma regra da corretora e não vai conseguir sacar o teu valor beleza pura? então essa dica aí que eu deixei aí pra vocês tá bom? a gente vai encerrar o vídeo aqui pra quem tem interesse aí de fazer a mentoria tá? de realizar a nossa mentoria entre em contato comigo e vamos aí é fazer essa o link do nosso grupo do WhatsApp aí o meu número do telefone tá na descrição desse vídeo tá bom? então pessoal então gratidão aí por você que é inscrito no nosso canal e ficou aqui até o final desse vídeo acompanhou aí o conteúdo completo tá? parabéns aí pra você aí tamo junto galera até o nosso próximo vídeo aí e fui tchau 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 Vamos lá.